Vão lá até com o diabo, eles dirão que tem medo de nós DJ Daddy Fox Feroz Urbanização Moxal Somos nós O clube que fez vacina Sexta opera vender o show, fim de semana eu também tô Na picada não vou maiar, tribalizar até de manhã Sexta-feira bebo champanhe, no domingo é só caro online Moja net, mo puro ui, onda bolinho, não sai empate Dá-lhe um toque de queima, roupa, perna cortada, tá bem batota Família, ganha, a tropa de fumo tá reunida Cinquenta e cinco já tá na pista DJ Daddy Fox, lhe mostra a carga de tribalista Mais uma vez, tão duvidoso, onde eu respiro, você respira Mas onde eu piso, você não pisa Não vale a pena, a cidade é crack, faço biolo, não dou consolo Seguidores vão te dar carola, ou tá duvidado Pai, eu estou até, tu és um filho de pai sem dono Fechão! Dolanjo! Fechão! Amulanjo! Fechão! Dolanjo! Me curtiram todos do inicio Chegar aqui, muito sacrifício Tive presente na língua da Mbata Aqui tá a faltar o seu que mata De qualquer forma, vamos curtir Bolão, o daqui vai ter que vir Ao cair da bolão, dá tentado Mas quando a boda, maca de lado Manda um abraço pro Moyapé Numa sentada, manto de pé Dá de foco e começa a mixar Fim de semana é só pra balançar Uma de champanhe para começar Bebedeira agora tá na moda De seguida se filtro num boda Tipo um sapo dentro de um lago Se for preciso, entro num palco Depois de duas horas e solto Vou basar, mas da próxima volto Fechão! Dolanjo! Fechão! Amulanjo! Fechão! Dolanjo! Fechão! Dolanjo! Dolanjo! Fechão! Dolanjo! 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 Eg Hawai'i! E mas Thank You! Ninguém fala lula, só te jejum, falo com a lula Chama um deg, manta e camula Se toma like, espanca uma bola Fuma, tem peso bofa da cara, eu nunca levo Bateu, Deus fica com os amigos, dos inimigos, cuido eu Urbanização, moxaide Nós mais, você vai aguentar, nós mais Dieta Staff Nós mais, você vai aguentar, nós mais Peter Pan Nós mais, você vai aguentar, nós mais Vamos ver três Nós mais, você vai aguentar, nós mais Nós mais, você vai aguentar, nós mais Ducorante Isto é Quebrada 55 DJ Daddy Fox Quebanaiou Naranja O que você vai aguentar, você vai aguentar, nós mais